No final do século 19, uma nova classe imigrante surge no Brasil. Para substituir o trabalho escravo, ávidos empreendedores buscam maneiras de suprir o novo mercado. Controlando a manufatura e o comércio de seus produtos, um desses empreendedores torna-se um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil. Francesco Matarazzo. Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo. Com moinho. E você é o único fabricante. A construção de seu imponente moinho é um marco nacional e contribui decisivamente para o desenvolvimento do Brasil. Enquanto o Matarazzo dá início à indústria, um ambicioso norte-americano chega ao Rio de Janeiro com planos de mudar o país. Seu nome? Percival Farqua. A入ro Arquim O que é isso? O que é isso? Pois prepare-se. O restante desse país será uma surpresa mais desagradável ainda. Ótimo. Ótimo. Onde falta estrutura, senhor Marquinhos, sobra oportunidade. O Brasil do começo do século XX ainda é um país rural. A infraestrutura é incipiente e a integração do território é precária. Até mesmo na capital da república, os serviços públicos são obsoletos. O Rio de Janeiro ainda não tem energia elétrica. É para mudar isso que Farquhar se associa à empresa canadense Light & Power. Junto a Alexander Mackenzie, ele inicia um plano de eletrificação do Rio de Janeiro. Aí que aparece o papel de um empresário novo que busca junto a Light chegar ao Brasil. E a Light precisava disso para expandir o seu negócio para o Rio de Janeiro. E por outro lado vai enfrentar um grupo que é um grupo poderoso, mas que é relativamente novo no setor elétrico. Senhor Eduardo, é um prazer com o recebido. Por favor, fique à vontade. Guilherme, meu filho. Guilherme, Guilherme. Por favor, fique à vontade. Senhores, eu pedi essa reunião para que acabássemos de uma vez por todas com esses conflitos absurdos. E como o senhor faria isso, senhor Farquhar? É simples. Eu quero colocar a família Aguini no projeto da companhia Light. Vamos eletrificar o Rio de Janeiro juntos. Vocês seriam contratados com empreiteiros da Light? Ficariam responsáveis por construir toda a infraestrutura do projeto. Não. Perdão? A nossa resposta é não. O Rio de Janeiro não precisa do senhor, Mr. Farquhar. O plano da companhia Light está enfrentando oposição de uma tradicional e poderosa família carioca. A família Guim. O grande negócio deles, e isso tornava-os realmente um conglomerado importante, era o Porto de Santos. Toda a força motriz do Porto seria elétrica. Então isso vai fazer com que eles pulassem para o ramo elétrico. Inicialmente para suprir as necessidades do Porto. Depois eles vão perceber aquilo como um ótimo filão para outros ganhos. O progresso chegará ao Rio de Janeiro com ou sem vocês? Acho que não vai ser tão simples assim. É bem provável que o senhor não tenha conhecimento do decreto antimonopólio. As concessões de eletricidade que o senhor pretende comprar vão contra o decreto. A sua companhia será impedida de funcionar. E nada sairá do papel. O que a gente observa é que o mundo inteiro está sendo colonizado pela energia elétrica. Quando a Light se instala, aí nós temos uma relação de capital estrangeiro e capital nacional. Menino Guilhem tem razão, Percival. O decreto antimonopólio vai ser um problema. Não se preocupe, Mackenzie. Eu já sei o que fazer. Vamos comprar todas as concessões de energia da cidade. Vai ser inútil. O decreto, essas concessões não valeriam nada. Full House. Não faz sentido algum. Farquhar está jogando dinheiro fora. Eu sei, mas o governo brasileiro precisa ficar alerta. O senhor ministro há de convir que é preciso impor limites a esses estrangeiros. Guilherme Guinness suspeita que Farquhar está tramando alguma coisa. Ele articula com seus contatos políticos para garantir que os passos da Light and Power no Brasil sejam acompanhados de perto. Isso revela já o seu poder junto às autoridades. Obviamente eles viveram a transição do Império para a Primeira República. Parecia que eles podiam sofrer as consequências disso, mas tudo se demonstrou que poderiam continuar trabalhando como trabalhavam com o Império, começar a trabalhar com a Primeira República. Temos a ser portador de más notícias, senhor Farquhar. A companhia Light infringiu o decreto anti-monopólio do governo brasileiro. Portanto, a partir de agora, a sua companhia está impedida de prestar serviços de fornecimento de energia elétrica para o Rio de Janeiro. É uma pena. Pensar que uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro ficará sem energia elétrica me deixa entristecido. Afinal, eu detenho todas as concessões e não posso usá-las. Teremos que deixar o Rio de Janeiro no escuro por muitos e muitos anos, senhor Miller. E é provável que todas as outras cidades no Brasil estejam eletrificadas. Enquanto o Rio, a capital da República, permanecerá nas trevas. Poderá até ser conhecida como a capital das trevas. Seria hilário, não seria, senhor ministro? Mas, sinceramente, eu espero que esse imenso atraso no progresso do país não recaia sobre o senhor. Afinal, lei é lei. O senhor está apenas as cumprido e ninguém poderá culpá-lo por isso. É, as leis estão sempre visando o melhor para o país. É verdade? Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Hoje é um dia muito especial para o Rio de Janeiro que finalmente sairá das trevas. O decreto antimonopólio é derrubado. A eletrificação do Rio de Janeiro começa e tudo está nas mãos de Farqua. Bem-vindos ao progresso. Homens como Farquaad podem tudo. Inclusive destruir a nossa família. Missão cumprida, Percival. Você conseguiu. E isso é só o começo, meu cara. Tem outros planos para o Rio de Janeiro? Eu tenho planos para todo o Brasil. Percival Farquaad chega ao Rio de Janeiro em 1905. Atraído por oportunidades de negócio que um país sem infraestrutura proporciona. Onde falta estrutura, senhor Marquinhos? Sobra oportunidade. Seu primeiro projeto é eletrificar o Rio de Janeiro através da Light and Power Company. Mas seus planos esbarram no nacionalismo de um ambicioso jovem brasileiro, Guilherme Quinto. Do Brasil cuidamos nós. Com o poder de seu dinheiro, Farquaad consegue contornar as leis antitrust locais e dá início à eletrificação do Rio de Janeiro. E esse é apenas o primeiro passo do grande plano que o americano tem para o Brasil. Meus planos para esse projeto terminam aqui, Marquinhos. Deixa o Rio de Janeiro comigo. A Light dá início às obras da usina de Lages, a maior da América Latina. Capaz de fornecer energia para todo o Rio de Janeiro. E Farquaad volta as atenções para seu outro projeto. Frank Egan, aqui e eu vamos construir uma ferrovia. Ou melhor, algumas ferrovias. O plano de Farquaad é gigantesco. Um conjunto de estradas de ferro para interligar todo o continente americano. Fazer um eixo que ligasse norte às suas ferrovias, atendendo a construção de um mercado interno que estava em formação. Sim, nós vamos cortar todo o Brasil, começando os trabalhos simultaneamente pelos dois extremos. É um belo projeto. Mas e a Sorocabana? Sem ela, a ligação entre o norte e o sul do país será economicamente inútil. Não se preocupe, Mackenzie. Eu já tenho planos para consegui-la. E você, meu cara, faz parte deles. Farquaad pede que Mackenzie negocie a compra da Sorocabana com o governador do estado de São Paulo. O senhor está pensando em português? Sim, quer fazer a integração da América Latina toda. E a ferrovia Sorocabana, por atender uma região importante do estado de São Paulo, e fazer a sua ligação com o sul do Brasil, seria estratégica nesse sentido. Enquanto isso, Farquaad vai para a Europa levantar o dinheiro necessário para a compra. Senhor Farquaad, telegrama do senhor Mackenzie. Obrigado. Algum problema, senhor? Os ingleses fizeram uma oferta, vão comprar a Sorocabana. Mas sem essa ferrovia, o seu projeto fica inviável. Frank, me dê o jornal da manhã. E qual o plano? Mande um telegrama imediatamente para o Mackenzie no Brasil. E descubra quanto os ingleses estão pagando. Conseguiu? Mackenzie utiliza seus contatos para descobrir o valor da negociação da Sorocabana. Os ingleses estão oferecendo dois milhões de libras, senhor Farquaad. Vamos cobrir a oferta. Mas é muito dinheiro e o senhor tem apenas duas semanas para conseguir, louco. É impossível. Não é possível não para mim, Frank. Se eu não conseguir a Sorocabana, eu não tenho nada. Tem muita gente que tem muito medo de errar e não faz nada. Eu sou da teoria seguinte, eu prefiro dar dez tiros e errar três. O Wall Street já está em pleno funcionamento. Nós já temos um sistema industrial, financeiro, comercial muito complexo. Farquaad consegue quase todo o dinheiro. Mas ainda falta uma parte. E só lhe resta uma opção. O Banco da Escócia. O presidente do Banco da Escócia é o britânico Lord Balfour. Mas, para azar de Farquaad, Balfour também é presidente da São Paulo Railway. A empresa inglesa que está prestes a comprar a Sorocabana. Muito bem. Pelo que entendi, o senhor quer que eu lhe empreste dinheiro para comprar a Sorocabana antes de mim. É isso mesmo. Exatamente. O senhor está falando sério. Com certeza, Lord Balfour. Eu jamais brincaria com um homem tão respeitável como o senhor. Eu estou apresentando um plano de negócios sólido e muito lucrativo para o Banco da Escócia. E o senhor, como presidente, não pode deixar que os seus outros negócios, como a São Paulo Railway, influenciem na sua decisão. O presidente do banco deve zelar pelos interesses do banco. Caso contrário, não deve continuar como presidente. Estou certo? Tem que saber ter coragem, tem que ter ousadia, tem que saber correr risco, porque a gente que é empresário corre muito risco e poucas pessoas têm estômago para correr esse risco. Farcour consegue o empréstimo de Balfour e compra a Sorocabana antes do inglês. Com isso, finalmente, começa seu projeto de integração das Américas. Farcour funda uma empresa única para cuidar de todas as suas ferrovias. Estamos falando da Brazil Railway Company, que dará impulso à construção da madeira mamoré entre 1907 e 1912. E o foco era a exportação da borracha para os mercados, tanto para o mercado norte-americano, mas principalmente para a Europa. Mas a engenharia americana não está preparada para lidar com todos os problemas tropicais. São 23 quilômetros até lá. Quanto tempo levará para concluir esse trecho? Pelo estudo que a gente fez, eu creio que... O senhor está bem? Sim, eu estou... é só... Percival Farcour dá início à grande obra de sua vida. Uma malha ferroviária integrando as Américas. Nós vamos cortar todo o Brasil, começando os trabalhos simultaneamente pelos dois estrelos. Mas a impossibilidade de conseguir a concessão da ferrovia Sorocabana quase coloca tudo a perder. Com sua habilidade de levantar capitais, Farcour consegue comprar a Sorocabana e inicia as obras da sua grande ferrovia. Mas depois de superar os obstáculos políticos e financeiros, ele se depara com o inesperado desafio tropical. Fique tranquilo, senhor Farcour. Em 30 dias a epidemia estará controlada. Senhor Lovelace, em um mês eu já teria cancelado a minha obra. Uma epidemia de febre amarela atinge as obras da ferrovia Madeira Mamoré. Nós estamos falando de uma floresta, né? Tropical, úmida, de condições difíceis do ponto de vista da permanência. Centenas de trabalhadores são contaminados, provocando grandes atrasos. Que acha? Senhor Farcour, estamos enfrentando problemas. Problemas com a malária. Malária aqui também? Não aqui, senhor. No Rio de Janeiro. Sim, Frank. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho as minhas dúvidas, Guilherme. É a estratégia perfeita. Com isso, nós vamos parar a obra da usina de lajes. Espero que vocês saibam o que está fazendo. Nós não podemos ter uma nova derrota pública para o Farcour. Não tem com o que se preocupar. Será o fim de Percival Farcour. Ele tinha essa capacidade de lidar com a imprensa no bolso, né? Enfim, é brilhante nesse aspecto. Guilherme Guini planta uma história na imprensa de que a epidemia de malária no Rio de Janeiro está sendo causada pela usina de Farcour. Se a obra da usina for paralisada, os planos de Farcour de eletrificar a capital da república serão destruídos. Para rebater as acusações de Guini, Farcour convoca o médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um antigo aliado dos Guini. Ainda assim, Farcour sabe que Cruz é a pessoa mais adequada para cuidar do assunto. As obras são paralisadas até que o veredito seja dado pelo sanitarista. Oswaldo Cruz pede alguns dias para fazer uma análise completa do local. O parecer de Oswaldo Cruz vai decidir o destino da usina e dos negócios de Farcour no Brasil. O que ele disse? A usina foi absolvida. Somos inocentes. Ótimo. Obrigado por essa notícia hoje. Prazer, senhor Farcour. É inacreditável. Eu não consigo entender por que Oswaldo Cruz nos trairia dessa forma. Ele não traiu ninguém. Oswaldo Cruz fez o que tinha que fazer. Chega de jogar o nome da nossa família na lama. Você vai pra Salvador, Guilherme. E vai ficar por lá. Então, Guilherme ganha o direito de representar os negócios da família Guine em Salvador. Ou seja, prêmio pra lá de consolação. Com o veredito favorável de Oswaldo Cruz, as obras são retomadas em ritmo acelerado. Meses depois, fica pronta a usina de lajes, que vai fornecer energia para toda a cidade do Rio de Janeiro. E Farcour, triunfante, volta suas atenções para a Brasil Railway. Impressionado com a integridade de Oswaldo Cruz, Farcour chama o médico brasileiro para cuidar da febre amarela no trecho Madeira Mamoré, Passando por cima de seu conterrâneo, Call of Leys. Oswaldo Cruz produz um relatório indicando medidas que amenizam o problema da febre amarela. As obras são retomadas. É o início da era de ouro de Farcour. Ele foi um grande capitalista, né? De ferrovias, de portos, de transportes urbanos. E tantos outros empreendimentos que ele tinha simultaneamente em várias capitais brasileiras, né? Seu império está crescendo. E nada parece capaz de parar Farcour. Até que um golpe do destino muda tudo. Farcour começa a construir sua malha ferroviária. Mas um surto de febre amarela atrasa as obras. Para piorar, sua usina de laje sofre ataques na imprensa, orquestrados por Guilherme Guine. Será o fim de Percival Farcour. Farcour resolve seu problema com a ajuda inesperada de um antigo aliado da família Guine. O empreendedor americano está prestes a criar um império financeiro no Brasil. Até que um acidente em Salvador ameaça acabar com seus planos. Um cego morre atravessando a rua em Salvador. E o bonde que o atropelou é operado pela Bahia Termway, uma empresa de Percival Farcour. Justiça! 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 Foi um simples acidente isso. Trágico, sim, claro, mas nada além disso. Vácuas se reúne com o ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, em busca de uma solução para o caso. O governo precisa enviar as tropas imediatamente, as coisas estão saindo do controle. E eu exijo que meu patrimônio seja protegido. Eu sinto informar que o governo não vai interferir na questão, senhor Vácuas. Então quem vai? E um homem espera que a revolta ganhe proporções ainda maiores. Ele se aproveita desse momento para mostrar a insensibilidade do capitalista estrangeiro, que tratou muito mal daquele acidente, e da sensibilidade do capital nacional. Esse é um caso onde se demonstra o senso de oportunidade do Guilherme. Aproveitando a crise, Guilherme consegue tirar a concessão dos bondes de Farquhar, em Salvador. A Light & Power perde seus negócios na cidade e a imagem de Farquhar fica profundamente arranhada. Justiça! 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 A Light entra com o processo contra o município para reaver esses bens que teriam sido depredados nesses dias de comoção. A Light chega com uma conta no município e o município fala, olha, de multa que você tem pela prestação de maus serviços, é praticamente o mesmo valor ou maior do que o valor que você está nos apresentando. E aí é o espaço para o Guilherme Guinle expandir seus negócios. O sucesso da campanha contra a Farquhar traz Guilherme de volta à confiança de seu pai. Ele retoma os negócios da família em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas sua cruzada contra a Farquhar ainda não terminou. A vitória contra a empresa Light & Power Company, propriedade do senhor Percival Farquhar, foi uma grande conquista dos brasileiros. Está mais do que claro que os investidores estrangeiros vêm para cá apenas para se beneficiarem às custas da população. Não podemos deixar que interesses ocultos interfiram na soberania de nosso país. O Brasil para os brasileiros. Puga insignificante. Devemos tomar uma atitude. Não. Deixe o brasileiro com suas migalhas. Temos coisas mais importantes para resolver. Prepare suas coisas. Vamos voltar para a Brasil Railway. Senhoras e senhores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Farquhar consegue inaugurar o trecho Madeira Mamoré em 1912. O foco era a borracha, quer dizer, o látex. Essa extração, então, depois é concentrada, é levada para algumas vilas, para algumas cidades, né? E transportada através da ferrovia até navios de grande calado. A navegação se fazia, então, através do rio Madeira, depois do rio Amazonas, até Belém do Pará. Então, o Farquhar estava, vamos dizer, envolvido em vários e vários investimentos, né? Porque nós, os brasileiros, serão o futuro. Muito obrigado a vocês. O sonho de uma malha ferroviária pan-americana finalmente está se tornando realidade. A Brasil Railway já detém 5 mil quilômetros de ferrovias na América Latina. E planos para mais 4 mil quilômetros estão em andamento. E planos para mais 4 mil quilômetros de ferrovias na América Latina. Os rebeldes não vão nem ver o que os atingiu. Mas antes que Farquhar possa alcançar seu grande objetivo, uma revolta no sul do país usa seu caminho. Estoura uma guerra civil e no centro dela está a Brasil Railway. Um dos bondes de Percival Farquhar atropela um cego em Salvador, causando uma revolta anti-americana na cidade. Insuflada por Guilherme Guine, a sociedade baiana exige a punição de Farquhar, que é expulso da cidade. Guilherme retorna vitorioso para o Rio de Janeiro, pronto para continuar atacando o americano. Farquhar abandona o Rio e retoma os trabalhos da Brasil Railway, visando completar a ligação das Américas. Mas um conflito no sul do Brasil coloca em xeque seu sonho de controlar os meios de transporte de todo o continente. Carro! 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 Quanto falta até aí, Dani? Carro! 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 Em Santa Catarina, começa uma revolta de camponeses que perderam suas terras para Brasil Railway. É a Guerra do Contestado que ameaça o trecho entre São Paulo e Rio Grande do Sul das ferrovias de Farqua. Com a companhia ferroviária que é a Brasil Railway, que é todinha coordenada por técnicos e engenheiros que vêm dos Estados Unidos e da Alemanha, você tem ali um controle sobre os territórios e uma invasão sobre as terras indígenas, sobre as terras camponesas, que vão sendo empurrados e que se organizam para defender sua terra e reagem chamando os seus valores, a sua religiosidade. Sem ter noção do real tamanho do movimento, as tentativas iniciais do governo para conter os rebeldes são violentamente derrotáveis. Fica claro que essa será uma guerra difícil e sangrenta. Farquaar apela para um velho conhecido, o novo ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller. Nós estamos negociando, mas a situação é delicada. Não me interessa. Dê um jeito naqueles caboclos e proteja minha ferrovia. Ou farei o governo brasileiro pagar cada centímetro de ferrovia destruído. E com juros. O Lauro Miller ajuda Farquaar enviando tropas federais para reprimir a revolta. Nós temos o Exército Brasileiro deslocado para bater mesmo fortemente nessa população que impedia a modernização. Mas nem mesmo as tropas mais experientes conseguem vencer os rebeldes. Seu pai foi um bom homem, Guilherme. Eduardo Palacin Guini morre em 1912, deixando a chefia da família para Guilherme. Eu só lamento que ele não esteja aqui para ver a queda de Percival Farquaar. A partir de amanhã, serão tornadas públicas as atrocidades que têm acontecido no sul do país. É inadmissível que o governo brasileiro envie tropas contra o seu próprio povo em favor de uma empresa estrangeira. O golpe será certeiro, senhor ministro. E eu espero que o senhor esteja do lado certo quando o golpe ocorrer. A campanha de Guilherme apontando as injustiças da guerra do Contestado faz efeito. A opinião pública no Brasil se volta contra Farquaar. Para piorar a situação, a Malásia entra no mercado mundial da borracha e se torna um concorrente fatal para os negócios de Farquaar no norte do Brasil. A partir desse momento, o Farquaar vai ter, acho que, talvez, um primeiro grande baque nos seus negócios. Esse país foi um erro. Todos os meus negócios estão ruindo. Nem todos, senhor Farquaar. A Brasil Railway continua operando no azul. Você verificou os relatórios mais uma vez, Iga? Tem certeza dos números? Certeza absoluta. Aquela ferrovia está em meio a uma guerra. Eu não consigo entender como ela pode estar dando lucros. É uma empresa sólida. E vai ser minha salvação. Pessoal, é melhor você pensar bem no seu próximo passo. Dê as cartas, Iga. A receita do sucesso é ter coragem de, em um momento difícil, você continuar a luta. Porque não vai ser só momentos bons. Em São Paulo, os empreendimentos de Francesco Matarazzo continuam crescendo. Ele funda a Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que engloba todos os seus negócios. Com a idade avançando, ele começa a pensar na aposentadoria e trata de preparar um sucessor. Eu tenho a honra de anunciar que meu filho, Hermelino, é agora o diretor-geral das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Agora, o chefe da família é você. Francesco decide viajar para sua terra natal, a Itália, buscando descansar das demandas de seu império. E, a partir daí, ele teve que lidar com essa estrutura familiar empresarial à distância. Isso fez com que, ao mesmo tempo, ele continuava lidando com os negócios, mas ele teve que se afastar. Certamente, isso afetou a estrutura patriarcal com forte presença da matriarca durante esse período. A Brasil Railway vai conquistar as Américas ainda esse ano. Viva a Brasil Railway! Viva! Viva! Farquhar vende diversos investimentos para comprar ações da Brasil Rail. Senhor Egan. Obrigado. Algum problema, Percival? Não. Tudo bem, o jantar está servido. Bom apetite a todos. Obrigado. Egan havia mentido nos relatórios financeiros. A Brasil Railway está quebrada. Farquhar dá sua última cartada e tenta empréstimos na Europa para salvar seu império. O Farquhar, ele tinha uma capacidade de convencimento dos investidores estrangeiros, então, nos mercados, em Paris, em Londres, em Nova Iorque. O Brasil sempre teve um grande problema na área de investimento, né? Então, você tem que ser criativo, inovador para poder conseguir financiamento. Com a promessa de um empréstimo, Farquhar retorna ao Brasil. Bom rever um velho amigo nesses novos tempos. Voltei para recomeçar, Alex. Então, você não ficou sabendo? O quê? A guerra começou. O Brasil realmente não é para amadores. Não adianta tentar na sorte só, que não vai acontecer. Tem que entender profundamente aquilo que você faz para tentar minimizar os erros e que os acertos sejam maiores que os erros. Guilherme fica satisfeito de ver Farquhar fracassar no Brasil. Mas ele não tem tempo de comemorar. Devido à guerra, o Porto de Santos perde muito movimento. O principal investimento da família Guinle entra em crise. Enquanto a maioria sofre durante a Primeira Guerra Mundial, um imigrante italiano está determinado a lucrar com ela. Giuseppe Martinelli chegou ao Brasil pobre, mas cheio de ambição. Em alguns anos fez fortuna no país, importando principalmente bebidas. Agora, ele hipoteca todos os seus investimentos e convence Mário de Almeida a entrar como sócio em uma nova companhia de navegação. A Martinelli S.A. Dê a entrada imediatamente. Tem certeza que é uma boa ideia, Martinelli. Temos que aproveitar a guerra, Almeida. Não fugir dela. Esses navios já foram uma mina de ouro e agora ficaram inúteis. Esse país pode te destruir, Sr. Martinelli. Ou te deixar rico, se você souber jogar as suas cartas. O que o senhor pretende fazer com os navios, você sabe que eles não foram feitos para o mar. Eu sei. Nós estamos muito longe do Rio Madeira. Eu não vou navegar pelo Rio Madeira. Eu vou atravessar o Atlântico. Martinelli reforma os navios fluviais, preparando-os para atravessar o Atlântico em meio à guerra. O risco é imenso, mas Martinelli é homem de altas apostas. Ele não permitirá que uma guerra mundial fique em seu caminho. Tchau. A CIDADE NO BRASIL